Bom gente, fizemos a primeira bateria, cara conhecida do meio, sumiu. Foi legal. O que você achou dos V4? V4 Aço. Olha, que dia gostoso está sendo, hein? Tudo V4, tudo gente boa, tudo kart do mesmo nível. Valeu um pouquinho mais de experiência. Foi muito legal. Linda corrida, para quem olhou de fora, muito competitivo e olha, mais um pouquinho o Marquinho estava chegando, estava tirando. Ele e o Macroso. Isso aí, a próxima vai ser do. Parabéns, Betredo. Parabéns, Betredo. Parabéns.